A violência faz mais uma vítima na cidade. Foi encontrado no Matagal, corpo de Adroaldo da Silva. Ao que tudo indica, a vítima morreu num tiroteio com a polícia. Eu sabia a notícia, Felipe, eu sabia! O que foi que aconteceu, Brenda? Acabou de dar na televisão que o Dodô morreu num tiroteio com a polícia. Mataram o Dodô, mãe? Foram eles, Felipe. Eles mataram o Dodô. Coitado do Dodô. Ele tava meio esquisito nos últimos dias. Mas eu me lembro dele lá em São Luís. Coitado dele. Eles armaram tudo, Felipe, não tá vendo? Eles mataram o Dodô e depois inventaram que ele morreu num tiroteio com a polícia. Calma, Brenda. Tenta se acalmar. Como é que eu vou ficar calma, Felipe? Como é que eu vou ficar calma se a gente é muito pior do que eu imaginava? Uma coisa é você fazer intriga e uma coisa é você ficar em exame. Outra coisa é você matar. E essa gente mata! Mas a gente que você tá falando é a mãe do Otávio, mãe? Não. Olha, olha, isso aqui não é assunto pra criança, tá, Rai? A mãe do Otávio quer matar a gente. Não, claro que não, Rai. A gente nem tem certeza disso que aconteceu com o Dodô, não é, Preta? É, a mãe tá nervosa. Não sabe como eu fico nervosa. Começa a falar um monte de besteira. Ó, vai lá pra fora. Vai, vai lá, vem cá, vai. Não, mãe. Não sei de perto de você, não. Se alguma coisa acontecer, eu quero estar junto de você. Ai, você é meu herói. Sabia? Meu herói. Preta, eu vou tentar descobrir alguma coisa. Cuida da sua mãe, tá bom, campeão? Tá pra lá. Mãe. Oi. Agora que o Felipe foi embora... Eu tô com medo de ficar aqui, mãe. Não precisa ter medo não, tá? Mendo não que a mamãe tá aqui, tá bom? Germano, o que é que o Tony tem a ver com a morte daquele sujeito? Se eu soubesse, doutor Afonso, o senhor também saberia e ele estaria longe da sua empresa. Na cadeia, provávelmente. Ah, lá vem você com as suas teorias fantasiosas. Germano, o Dodô era um marginal e morreu do jeito que morrem todos os marginais, pronto. Era um pobre coitado, doutor Afonso. O Apreto conheceu quando ele era garoto lá em São Luís. Eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer isso. Amigo de infância e namorada de um bandido. E você ainda insiste em que era uma mulher muito íntegra, muito honesta. Doutor Afonso, o Dodô foi comprado. A Preta me disse que ele tava com uma mala de dinheiro. E eu desconfio que esse dinheiro é aquele que foi roubado do doutor Heriberto. Germana, você não comentou com a Preta sobre o dinheiro do Heriberto? Claro que eu comentei. O senhor tá cansado de saber que eu confio plenamente nela. Agora eu que vou começar a me desconfiar de você, Germana. Imagina comentar com a Preta sobre o dinheiro do Heriberto. Me dói, doutor Afonso, ver um homem lúcido como o senhor não saber distinguir quem presta e quem não presta. Dói, dói, dói pra você. Então vamos encerrar esse assunto que dói tanto. Vamos encerrar isso. Ponto, eu não aguento mais discussões inúteis. O que eu lamento é esse menino, o Raí, envolvido com as amizades da mãe dele. Um menino ainda, envolvido com bandidos. Morreu num tiroteio com a polícia. Pronto, acabaram-se os nossos problemas. Ninguém nunca mais vai ouvir falar de Dodô. E aí, o que foi, coração? Não, já sei, você ficou triste por causa da morte do irmãozinho, né? Desculpa, eu esqueci o quanto você é apegada à família. Tô com vontade de vomitar. Viu o que eu te disse? É isso que eu tô te dizendo, Bárbara. Vocês mulheres não têm estômago pra esse lado mais... Digamos, esse lado mais subjetivo da vida, né? Não, vocês devem ficar em casa se preocupando em ficar lindas e cheirosas pros seus maridinhos. Não se preocupa não, viu, coração? Quando você casar comigo, você nunca mais vai ter que se preocupar com esses detalhes práticos da vida. Falando em casamento, chegaram os convites. Quero te mostrar. Olha como eles ficaram lindos, ficaram simples, ficaram elegantes. Olha aqui, ó. O que você acha? E a preta? É, a preta... Acho que não é dessa vez que ela vai voltar pra terrinha dela, não.